E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Vasco, Beto, Vasco, Vasco! Meio campo, Amaral! 5, Newton, número 6, Léo Lima, 27, Carlos Alberto, 19! No ataque, Rodrigo Pimpão, 4, 11 e o Elton tem a número 9! O Dorival Júnior relacionou para o banco de reservas! A numeração do Vasco não segue aquela ordem de 12 a 18 no banco de reservas e também no time titular O goleiro Thiago com a número 50 é o goleiro que está à disposição Rafael Mourisco com a número 48, 16 Matheus, Bruno Galo 25, Hernani 46, Allan Kardec 31 e o Edgar tem a 32 E o São Caetano, técnico novo, o Antônio Carlos Antônio Carlos que já jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, seleção brasileira Luiz é o goleiro com a número 1, Irã 2, Marcelo Batatais 3, Everaldo 4, Everton Ribeiro 6 No meio campo, Tobi com a número 5, Sete Dias, Ademir Sopa 8 e o Roger com a número 10 no ataque Marinho 9 Luan com a número 11 Os jogadores à disposição, o Antônio Carlos no banco de reservas respeitando a numeração de 12 a 18 Temos ali o Júlio César, o Nego, o Arthur, o Perdigão, o Marcinho, o Gerson e o Betinho O trio de arbitragem para comandar Vasco da Gama e São Caetano em São Januário Trio de arbitragem, tem no comando o André Luiz Lopes, assistente número 1, Jair Albano Félix O 2, o Marcos Vinícius Gomes Vamos voltar ao gramado com o repórter Carlos Ferreira Aqui com o Rodrigo Pimpão Rodrigo, esse é um jogo para realmente botar uma pedra em cima dessa eliminação na Copa do Brasil? É, agora é o nosso maior objetivo, né? Nós não podemos perder o foco desse que é o principal Então é fazer um bom resultado aqui para que a gente tente e esquecer o que deixamos na Copa do Brasil É difícil, a gente fica chateado, mas nós temos que erguer a cabeça e jogar bem hoje Qual foi o tom do bate-papo essa semana com o Dorival Júnior com relação a esse assunto? Bom, o objetivo principal é esse, então a gente tem que lutar por isso É erguer a cabeça e tentar os resultados dentro de casa, que é bem importante na Série B E a gente fica chateado com o resultado, como eu falei, mas é erguer a cabeça para que a gente possa ser com o resultado positivo hoje Obrigado, bom jogo Muito bem, está aí o atacante Rodrigo Pimpão Uma das armas aí do Vasco para conquistar a vitória hoje contra a equipe do São Caetano O árbitro já acertando ali o seu relógio e a bola está rolando Começam as emoções de Vasco da Gama E São Caetano, quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Daqui a pouquinho bola rolando também para Bahia, ABC, América de Natal e Brasiliense Ponte Preta e Portuguesa Nós vamos acompanhar todos esses jogos aqui na transmissão Primeiros movimentos da equipe do São Caetano Jogada ali com Everton Ribeiro Vasco pela primeira vez com a posse de bola Ligou ali o Rodrigo Pimpão, chegou o Newton Apertado pela marcação, chegou ali o Luan Também ganhando pelo meio o Ademir Sopa Fica com ela dominada, libera a jogada na linha de defesa Carlos Alberto que leva cartão em todos os jogos Olha a repetição, será que ele leva o dele hoje? Impressionante, né? Hoje é a vigésima primeira partida dele Ele já tem 13 cartões amarelos na temporada 2009 e um vermelho Nesse lance ele pagou pela fama, porque nem falta ele fez Volta para a equipe do São Caetano Saiu lá da direita para fazer a cobrança o Irã Movimentação dentro da área, apenas um na barreira pediu o goleiro Fernando Pras Autorizado, correu para a bola, bateu rasteirinha na altura da marca do pênalti Antecipação da zaga do Vasco, toque do Roger Ela vem no vazio Busca espaço para tentar o cruzamento Luan Bola chega para o Everton Ribeiro Tabelinha legal pelo lado esquerdo, uma trombada, mandou seguir, vem cruzamento Wilson Conseguiu chegar na bola Na verdade foi o Ramon, né? Ramon que saiu lá da esquerda, veio para a direita Para ajudar a defesa Conseguiu evitar ali Uma bola levantada na área Houve escanteio pelo lado esquerdo aos 5 minutos do primeiro tempo Olha lá na primeira trave, o Fernando foi lá para conferir A bola saiu pela linha de fundo, o PFC é 100% futebol Falta em cima do Carlos Alberto, vamos ver de novo Ele gira, né? Ele foi deslocado para o baixo, ali na base A arbitragem estava perto do lance, parou o jogo e pegou E o Paulo Sérgio já tem dois gols de falta na temporada Ele vai para a cobrança Toma ali distância Um jogador apenas na barreira, pediu o goleiro Luiz A movimentação na altura da marca do pênalti O Paulo Sérgio bateu para o gol A bola passa ali pelo Newton Que perigo E a bola foi para fora PFC, 100% futebol Aí o toque do Newton Carlos Alberto Voltou para o Newton Chegou a tempo ali para consertar tudo O toque Ramon Vai apertando o Vasco Pode apontar o cruzamento Levantou na área Não tinha ninguém ali Polino, só o Caetano quer ajudar o Vasco? Que canelada, que coisa feia, né? A bola veio sob medida para matar, chutar, tirar Até para tocar para esse canteio Mas não para tocar raspando Não tinha ninguém perto dele Mas passou pertinho, né? É, escanteio para o Vasco Pelo lado direito O Paulo Sérgio correu para a bola Levantou, tirou de cabeça a defesa Olha lá, vem para o Rodrigo Pimpão Entre dois jogadores do São Caetano Só para não perder a autoria do lance anterior Foi o Everton Ribeiro Lateral esquerdo do São Caetano Esse merece a assinatura E agora fez essa bela jogada Parabéns, recuperado Aí o Everton Ribeiro Deu um susto na torcida Do Azulão Aí o Irã Ele quase derrubou o Antônio Carlos Aqui na área técnica Carlos Alberto Recupera o Vasco Jogada com o Ramon Sempre em alta velocidade Pelo lado esquerdo Já olhou para a área Ainda o Ramon Aproxima-se ali o Léo Lima Bola veio para o Carlos Alberto Newton Vai bater para o gol Ele bate forte Bateu para o gol Defendeu o goleiro Luiz Marca do gol Programa que você pode sugerir Um gol para ser exibido Participe Veja como no site PFC.tv A gente reviu a jogada Do Everton Ribeiro Depois do que ele fez Conseguiu a recuperação Com um lance bonito No setor de meio campo Newton Léo Lima O Roger chega forte ali na marcação Toque é para o Amaral Liberando para o Newton Olha o Gian se aventurando no ataque Ainda o Gian Faz o toque no vazio Para a correria do Rodrigo Pimpão Está de bola o Ramon mais atrás A bola chega até ele Newton Carlos Alberto Pimpão Carlos Alberto Vem o Vasco Cruzamento Toque de cabeça Ela vai para fora Tentativa do Rodrigo Pimpão Não pegou do jeito que ele queria Parecia que estava faltando giz ali no taco Como se fala na sinuca Veja de novo Ela resvalou na cabeça do Pimpão O Vasco tem que tomar cuidado Para não transformar Esse problema de definição De jogadas Em algo crônico Ao ponto de ficar A cada rodada Chamando Contratação Pedindo jogador Está faltando jogador para definir Porque isso com o tempo Vai se agravando O Vasco cria 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 oportunidade Mas não define Suas jogadas com qualidade Esse é Carlos Eduardo Lino Comigo no jogo entre Vasco e São Caetano Boa jogada para o Roger Vai ter a presença ali Em cômoda do Newton Roger Aí o Luan Vai encarando o marcador Conseguiu o drible seco No Amaral Bateu Pro gol Ela saiu pela linha de fundo É tiro de meta Para a equipe Do Vasco da Gama Daniel Carlos Ferreira Com relação aos reforços Do Vasco O time ainda tem para estrear O atacante Aloysio Chulapa Ele veio do exterior Do futebol árabe Do mundo Do futebol árabe Exatamente E o Os advogados dele Conseguiram uma liminar Na justiça do trabalho Para ele poder atuar Mas o Vasco está muito receoso De colocar o jogador em campo E ter problemas O time fez uma consulta A FIFA Através da CBF E ainda aguarda uma resposta E o Irã Vai para a cobrança Vai chegando também ali O Everton Ribeiro O árbitro mostra o apito Diz que só pode bater Depois que ele apitar Agitado aí o André Luiz O árbitro do jogo Fernando Pras pediu um jogador Na barreira O Ramon Agora sim se aproxima O Elton Dois jogadores na barreira Em jogada ensaiada Do São Caetano Rolou perna esquerda Na bola Bateu para o gol Fernando Pras Fez a defesa Defesa tranquila Do goleiro do Vasco E o rebote Do Carlos Alberto Ainda o Carlos Alberto Encara O Dias A bola vai saindo Pela linha de fundo É escanteio Para o Vasco Dias que teve passagens Pelo Vasco Entre 98 e 2001 Jogador conhecido Aí da galera do Vasco Que passou Numa época de ouro Do Vasco Onde o Vasco ganhou tudo 98 e 2001 Aí para a bola O Carlos Alberto Autorizado Correu para a bola Carlos Alberto Levantou Toque para fora PFC 100% Futebol Agora o Dias recebeu Cartão amarelo Para o Carlos Alberto Isso é bom É o marcador do Carlos Alberto Aliás era o jogador Que vinha fazendo Faltas seguidas No próprio Carlos Alberto Cartão amarelo Bem aplicado Vai para a cobrança O Paulo Sérgio Mais e 40 Autorizado Correu para a bola Paulo Sérgio Levantou na área E o toque de cabeça O Luiz pegou O Luiz deu sorte Que a bola foi em cima dele Toque no Elton Veja de novo Por outro ângulo O Elton ganhou E o Luiz Foi lá e pegou Escanteio para a cobrança Do Rodrigo Pimpão Paulo Sérgio se aproxima Correu para a bola Pimpão Bateu mal Paulo Sérgio Passa a perna na bola Vem cruzamento De perna esquerda Subiu de cabeça Defesa Sobra de novo Com o Carlos Alberto Boa jogada Do Carlos Alberto Bateu de longe Pimpão vai tentar chegar Não chegou Mas é escanteio Para o Vasco Daniel Detalhe do lance anterior É que no jogo contra O Atlético Goianiense Válido também Para a Série B O Elton marcou Um gol praticamente Igual a esse lance Aí para a cobrança Do escanteio Paulo Sérgio Autorizado Correu para a bola Paulo Sérgio Levantou Subiu de cabeça Afastou a defesa Olha o contra-ataque Do São Caetano O torcedor Sacou isso Começou a reclamar Vamos ver de novo o lance Vai para cartão Bola para ele Vem o Vasco Toque no meio Adiantou demais Carlos Alberto Emendou Perna direita Para fora Chegou o Vasco Esse é o Carlos Alberto Assistente É o Elton É o Elton É o Elton que já tinha cartão Mas que grande besteira Um carrinho ridículo Na linha lateral Completamente desproporcional O uso de força Do jogador do Vasco Realmente um lance Para ser lamentado E o torcedor Já começa a chamar O Elton de burro Mas foi uma grande burrice Uma bola morta Na linha lateral Ele precisava entrar Desse jeito Não havia necessidade Nenhuma É um lance até Olílio Não sei se você vai Concordar comigo Para a direção Chamar o jogador E saber o que foi isso Porque ele está comprometendo O time do Vasco Com um lance bobo O cara já não faz gol Toma cartão amarelo E ainda é expulso Num jogo que o Vasco Estava controlando No final de primeiro tempo Vai acabar o primeiro tempo agora Realmente O torcedor tem que estar revoltado É pedindo aí A Luísa o chulapa O mais rápido possível E agora o Vasco Com um a menos 46 E ele devolveu O xingamento Para a torcida do Vasco Outra besteira Que acaba de fazer o Elton O torcedor xingou Na arquibancada Olha lá o torcedor Correndo atrás dele E ele dando o braçado Levantando o braço Para o torcedor Reage Assimila Segue a vida É o Elton Vai se complicando Aí no Vasco Enquanto você rever Aí a falta Em cima do Roger Vai ficando Com a situação delicada O Elton Torcedor do Vasco Pegando ali No pé dele Falta para a equipe Do São Caetano Olha o Irã Ajeitou Perna direita Fernando Pras Deu um tapinha Nela Jogou para fora E o árbitro Encerra o primeiro tempo Com um lance Bonito ali Na finalização do Irã E a defesa do Fernando O Vasco Vai empatando Com o São Caetano Zero a zero E o Vasco Tem um jogador a menos Ela Defesa do Fernando Agora para o outro ângulo Vamos até o gramado Com o Carlos Ferreira Tumulto lá no meio campo Dorival Júnior Entrou lá Tentando falar Com a arbitragem Muito nervoso A gente não pode entrar no campo Mas Dorival reclamando bastante É Temos imagens aí do Dorival E se o Dorival Estiver reclamando Do lance do Elton Ele está completamente Sem razão Está completamente Sem razão Se for esse lance Aliás ele está sem razão Seja qual lance for Porque Ele não tem que fazer isso Ele não tem que fazer isso Já começa por aí Vamos lá Vamos ao gramado Com o Carlos Ferreira Sabia aqui do Dias Meio campo da equipe Do São Caetano Como é que você analisa Esse primeiro tempo? O primeiro tempo Muito bom O jogo lá e cá Nós sabemos Dias que aqui O Vasco joga para vencer Nós tivemos preparado Fazer uma forte marcação E aproveitar bem Os contra-ataques Obrigado Dias Vamos ouvir aqui também O zagueiro Wilson Falta aquela ali A primeira para cartão ali Amarela A segunda pode até ter sido Para cartão Mas a primeira ali Acabou prejudicando a gente Aquela Aquela levantada de braço Do alto ali Mas faz parte do jogo aí Vamos procurar Jogar fechadinha ali Compacto ali Para não levarmos gols E procurar um contra-ataque Fazer o gol Kei Wilson Vamos tentar agora aqui Ouvir O técnico do Orival Júnior Na hora do número 7 Ele botou a mão no bolso Para tirar o segundo cartão Do Dias E ele não deu Por quê? É isso que a gente não entende A arbitragem brasileira é isso Acomoda Acomoda Como acomodaram no meio de semana Acomoda o resultado Errou do Orival Chateado pra caralho Saiu muito nervoso aqui O técnico do Orival Júnior Reclamando quando a gente tinha trazido aqui Da arbitragem E o Orival foi o último Integrante da equipe do Vasco da Gama A sair de campo Muito bem Portanto o Bahia Vai vencendo Vai vencendo A equipe do ABC Por 3 a 0 Temos ali uma discussão Do Dorival Júnior Com o árbitro da partida E parece que o Dorival Está sendo expulso É isso Carlos Ferreira? Exatamente Daniel O árbitro André Luiz Martins Dias Lopes Antes de começar Esse segundo tempo Ele passou por aqui Eu perguntei pra ele Ele disse Eu vou expulsar o Dorival Pelas reclamações Dorival está saindo aqui Vamos ver se a gente consegue Ouvir o treinador O que tem a dizer aqui Vamos lá O Carlos Ferreira está pertinho Já do Dorival Júnior Exatamente Expulsou o Dorival? Expulsou Eu perguntei Se foi por ofensa Que eu não falei nada Ele falou Não, não foi Foi porque você Você me questionou Assintosamente Você concordou? Se nem isso você puder fazer No momento em que Uma jogada óbvia Ele bota a mão no bolso Pra atirar E não toma atitude Se omite numa jogada Vou fazer o que? Se nem isso você puder falar Não tem porque Um treinador Está dentro Está dentro de campo Está aí Esse foi o Dorival Júnior Daniel Bastante indignado A equipe do Sol Caetano Tem uma mudança Sai o camisa 7 dias Para a entrada do 17 Gerson Foi esperto o Antônio Carlos Porque o Dias Já tem cartão amarelo E aí o lance Que o Dorival Júnior Está tanto falando Do lance do Dias E aí o Antônio Carlos Tira o Dias E a bola está rolando Pro segundo tempo E eu queria saber Do Carlos Eduardo Lino O que ele acha Na expulsão Do Dorival Júnior Eu não sei exatamente O que o Dorival Falou pra arbitragem O Apto vai colocar Isso em súmula Depois A gente não tem acesso A isso Ele reclamou A reclamação dele Se é com relação Aquele lance do Dias É correta A forma como ele reclamou Ela não tem defesa A gente não sabe O que aconteceu Só confirmando Por favor Carlos Entrou o Gerson Na equipe do São Caetano É isso? Exatamente O Gerson Camisa 17 E no lugar do 7 O Dias Dias Que já tinha cartão amarelo Muito bem Muito bem Vamos ver o que vai acontecer Nesse segundo tempo O primeiro tempo Terminou de forma quente Com duas expulsões Pelo lado do Vasco O Elton E o técnico Dorival Júnior Vamos ver Como vai se comportar O Vasco Jogando em casa Com o apoio da torcida Como informação Carlos Ferreira Fato interessante Aqui no banco de reservas Do Vasco da Gama E quem está como auxiliar técnico Agora é o goleiro Thiago Ele que fica com o rádio Ouvindo as instruções Dadas pelo técnico Dorival Júnior Também está ajudando Ali o Thiago O Thiago que era titular Absoluto Do time do Vasco Mas Fernando Praes Entrou e não sai mais Porque tem feito Sempre grandes Partidas Aí o Luan Bateu de longe E jogou para fora E vai mudar Quem é que sai Para a entrada do Hernani É o Leo Lima Não é Carlos Ferreira Exatamente Sai o camisa 27 Leo Lima Para a entrada Do 46 Hernani E sai também O camisa 5 Amaral Para a entrada Do 16 Matheus Matheus está aquecendo Desde o início do jogo Não é Carlos Está quentinho ele Viu É porque o Amaral Já tinha sentido No primeiro tempo Tinha sentido Tinha saído de maca E o Matheus Vai poder dar Essa mobilidade O Amaral Também já está Com o cartão amarelo E como o Vasco Tirou a sobra da zaga Você tem um volante Um pouco mais à frente Já com o cartão amarelo É perigoso também O Hernani É porque o Leo Lima Não está bem E ele vai poder Dar movimentação No meio campo do Vasco Como foi mal o Leo Lima Falta para a equipe Do seu Caetano Falta que leva perigo Autorizado Correu para a bola Perna esquerda Bateu na barreira A tentativa ali Do Everaldo Não foi boa não Marcando O segundo gol Do América O jogo está 2 a 1 Para o América de Natal 13 minutos O Vasco já fez As duas alterações Saindo o Amaral O Leo Lima Entrando o Matheus Jogadores do Vasco Jogadores do São Caetano Carlos Ferreira Amarelo para o Newton Sentiu muitas dores Deu uma entrada feia No Ademir Sopa Chegou com o pé Pelo alto O árbitro Deu o cartão amarelo Esse lance Para você dar Um cartão vermelho É facinho Facinho Ele perde o controle Se desequilibra Vai por cima E lance para cartão vermelho Se ele não quebrou A perna do Ademir Sopa Eu não digo nada Sem contar a maldade Do jogador Um companheiro de profissão O cara vai para machucar mesmo O árbitro agora Errou Faltou coragem O árbitro da partida Agora Seu André Luiz Martins Dias De Minas Gerais É isso né Vai sair de maca aí Veja de novo o lance Olha só Que maldade né O jogador poderia ter Tido aí Uma contusão mais séria Uma fratura A gente pode sentir aqui De baixo Vendo bem de pertinho mesmo O rosto do Newton O semblante é de arrependimento Mesmo pelo lance O Daniel Esse é lance Para punir o árbitro O que o árbitro fez agora Não expulsando o jogador do Vasco É lance para punir o árbitro Faltou agora A aplicação da regra Já falei Falta de coragem Não tem Faltou a aplicação da regra Era para expulsar Paulo Sérgio aparece Livre pelo lado direito Vem cruzamento Paulo Sérgio levantou Pimpão Resvalou Era para Hernani Está valendo O Newton Limpou o lance Ainda o Newton Protegeu Tocou no Carlos Alberto Arrumou para o Matheus Bateu em cima da defesa E agora o contra-ataque É do São Caetano O Longe está pronto ali Para voltar Marinho Ajeitou com o peito Saiu o Fernando Olha o Fernando Depois teve que dar um drible No Gerson Torcedor do Vasco Fica animado Com o goleiro Fernando Carlos Alberto Falta nele Jogo agitou O Vasco precisa compensar o jogador a menos Primeiro no posicionamento Na mobilidade dos jogadores E com vontade também É o que o torcedor está tentando fazer agora Empurrar o time Para ver se com essa vontade Que demonstrou agora O Fernando Prazo O Vasco consegue crescer na partida O São Caetano precisa crescer Estratégicamente Deixou de dominar o jogo Mesmo com um jogador a mais Deixou de partir com um toque de bola Para cima do adversário E está só no chutão Tentando ligar em contra-ataque Assim vai ser difícil Surpreender o Vasco Está assimilando demais A pressão do Vasco Falta para a equipe do Vasco O Paulo Sérgio Correu para a bola Levantou É para o Lilton O toque de cabeça do Lilton Subiu O goleiro Luiz E fez a defesa Agora alteração Olhando No São Caetano Entrada do Betinho No lugar do Luan Alteração por contusão E no Vasco Entra o Edgar No lugar do Pimpão O jogador mais pesado É, mas o Vasco Vai ter que colocar Mais bola na área O Vasco vai ter que aproveitar As bolas paradas Na intermediária Para tentar achar Alguma coisa lá dentro Se não der no toque de bola Vai ter que ser Nesse chutão para a área Vai ter que ser no abafo Olha aí a jogada Pelo lado direito O cruzamento Era para o Carlos Alberto Tapinha do Luiz Olha a bronca do Luiz Está nervoso Cruzamento do Paulo Sérgio Quase foi parar Dentro do gol Por outro ângulo Para você curtir Escanteio para o Vasco Pelo lado esquerdo Escanteio pelo lado esquerdo Toma distância ali O Hernani para a cobrança Autorizado Correu para a bola Hernani levantou Toque de cabeça Na zaga Ela vem para o Wilson É o Carlos Alberto Sabe que ele tem amarelo Deu uma forçada também Aproveitou Que o jogador chegou Disputando uma bola E já se virou Caiu Aí não era para amarelo Aí o Hernani Ela acabou ficando No perdigão E o contra-ataque É bom para o Betinho Vai se mandando Pela direita Vem o São Caetano Betinho Bateu para o gol O Fernando Foi lá e fez a defesa O goleiro do São Caetano Perdão O goleiro do Vasco Caiu ali Pegou o chute Do São Caetano Fernando Praes Atento Veja de novo A bela defesa Do goleiro Vascaíno É escanteio Pelo lado direito Vai para a bola O Irã Autorizado Pela arbitragem Correu para a bola Irã levantou Primeira trave PFC 100% Futebol Em primeiro Guarani 15 pontos E Patinga Bahia Vasco E Vila Nova Com 10 Amarelo Amarelo para o tobe Alta para a cobrança Emendou E Mendojian Equilibrado Equilibrado Toque O São Caetano O São Caetano Everton Ribeiro Que lance bonito Que lance bonito Os dois O chute foi bonito A defesa foi maravilhosa Aí pelo lado esquerdo E pelo lado esquerdo O Everton Ribeiro O jogo merecia ter um vencedor Talvez merecesse ter gols Vencedor Talvez não Vasco Quando perdeu um jogador Se perdeu na partida Não conseguiu se encontrar Está certo Que o árbitro Deveria ter colocado Dias para fora Antes inclusive Da falta do Elton Muita coisa Poderia ter se modificado A arbitragem Vai ser um capítulo E tanto nessa partida Mas o Vasco Quando esteve com 11 Esteve com 11 Teve várias oportunidades Para definir E não definir O 0x0 Conta sim O que foi o jogo Pelo menos o empate Conta Olha a bola levantada na área O toque do Paulo Sérgio De cabeça Ela vai passando E saindo pela linha lateral O São Caetano Também fez muito pouco Com o jogador a mais Que teve Era para o Carlos Alberto Bahia 4x0 No ABC América 2 A 1 no Brasiliense Ponte Preta e Portuguesa 2x2 Olha o Vasco Tentando ainda a vitória Vem com o Hernani Tem o Edgar na área Cruzamento Edgar chegou E a bola passa O Hernani fez tudo certo Cruzamento para o Edgar Veja de novo Furou o atacante do Vasco Lino Que hora né Foi a bola do jogo do Vasco No finalzinho da partida São Caetano São Caetano também teve a sua Ninguém pode reclamar da sorte Muito bem Termina o jogo Zero para o Vasco Zero para o São Caetano O Vasco Fica com 10 pontos Em quarto lugar E a equipe do São Caetano Quatro pontos Na décima sexta posição Vamos até o gramado Com o repórter Carlos Ferreira Para ouvir os jogadores De Vasco e São Caetano Estão saindo aqui os jogadores Do Vasco da Gama O goleiro Fernando Praes Vai cumprimentar aqui O zagueiro Wilson O Wilson O Wilson é o primeiro jogador A sair com ele Aqui que nós vamos conversar Wilson É muito ruim o empate É com certeza Dentro de casa né A gente tem que ganhar Principalmente Se jogos assim Mas a gente foi prejudicado Um pouco aí Com a saída do Elton A expulsão do Elton Mas vamos procurar No próximo jogo aí Revertei isso aí Obrigado Wilson Vamos ver se eu consigo Chegar aqui também Para ouvir Carlos Alberto Que vai saindo aqui Vamos ouvir Jogou quarta-feira também Tem uns 50 pontos Tá faltando a bola entrar? É mais ou menos por aí? Ah hoje A gente tava bem no jogo né Mesmo com Com um a menos E a gente criou a chance Agora Quando 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 a gente não aproveita A oportunidade A gente dá mais chance Para o adversário chegar E você analisa o jogo Carlos Alberto O jogo foi bom cara Tem dia que Que a gente tem que reconhecer O nosso limite também A gente jogou Quarta né E hoje com um a menos Um tempo inteiro Com um a menos É complicado Mas mesmo assim A gente fez o que pôde Lutou aí Só que não Não conseguimos a vitória Vou ouvir também aqui Lateral Ramon Da equipe do Vasco Depois entrou o Hernani Jogar para aquele lado E eu tive que ficar atrás Mas Sempre quando acontece Uma Uma expulsão dessa A gente faz essa linha de quatro E eu fico mais preso atrás Sequência de jogos Atrapalha o time? Não Foi tranquilo A gente Teve um a menos E o segundo tempo A gente teve que Se guardar Até porque A gente não ia ficar sabendo Para tomar o gol E perder o jogo Já que a gente não pôde ganhar Empatamos Um ponto que somamos E deixamos de ganhar dois Ainda aqui do Vasco O goleiro Fernando Praes Vamos ouvi-lo Estalcando Pela tranquilidade do time Durante as partidas Mas hoje o time Me pareceu nervoso É um resultado Que você teme Desestabilize a equipe Na sequência da competição? Não Não A gente combinou De Tentar jogar mesmo Sob pressão Com eles marcando A nossa saída Porque foi assim Que a gente fez Contra o Corinthians E A gente tem qualidade Para isso Claro que a gente errou Um ou outro passe Na saída de bola Que de repente Passa para o pessoal de fora Nervosinho e tranquilidade Mas não é não A gente está Bem tranquilo Porque está com consciência Tranquila Que sabe que está fazendo Um bom trabalho Um grande trabalho E o resultado de quarta-feira Não foi o esperado A atuação foi Hoje com um a menos Vindo de um jogo desgastante Como quarta-feira Eu acho que não pelo resultado Mas pela dedicação Pelo empenho Tem que dar parabéns A arbitragem prejudicou muito o Vasco? Demais E é o segundo jogo seguido No jogo Contra o Corinthians também Agora nesse jogo Ele Podemos dizer que ele cuidou Para quem ele ia dar os cartões Depois de ter expulsado o Elton Podia ter expulsado tranquilamente Se mantivesse o critério Um jogador deles Mas a gente tem Passa por cima disso também E hoje foi uma lição Que a gente tem condições De passar por cima disso Claro que não ganhamos Mas pelo menos Conseguimos empatar Um jogo muito difícil Agora você sofreu muito ali Porque o Vasco Criou muitas chances E não conseguiu chegar ao gol A gente sofre aqui atrás Porque a gente vê Que o pessoal estava no limite Tu olhava no semblante Do Carlos Alberto Que vem aqui para trás Do Newton Do Jean Do Ramon Os jogadores todos Estavam no limite Desgastados Fisicamente Num ponto extremo E a gente sabe Que também Que quando a bola Vem aqui para o nosso gol A gente tem que dar A nossa contribuição E o que a gente menos queria Era que esses jogadores Que tanto se dedicaram Hoje saíssem derrotados O grupo já conseguiu Esquecer essa desclassificação Da Copa do Brasil? Já passou É outra competição A competição mais importante Do Vasco Porque o Vasco Precisa urgentemente Retornar Na primeira divisão E a gente sabe Que vai encontrar dificuldades Dentro E vamos dizer Além do que nós esperamos Normalmente E a gente tem que Passar por tudo isso Agora o próximo jogo É contra o Guarani É um jogo de seis pontos É o chamado jogo de seis pontos Olha, é um jogo importante Porque o Vasco Sempre quer estar na ponta da tabela Mas vai ser a recém A sexta rodada do campeonato Claro que a gente não pode Ficar adiando Dizendo que está no começo Está no começo Quanto antes o Vasco Conseguir somar os pontos Necessários para subir De divisão Melhor Mas é o começo do campeonato Ainda é claro que é importante Vencer Mas a gente não pode fazer Desse jogo Ter que vencer por desespero Obrigado Fernando Praes Este o último jogador do Vasco A deixar o campo de jogo Ainda é claro que o Vasco O Vasco Ainda é claro que o Vasco O Vasco O Vasco O Vasco O Vasco Legenda por Sônia Ruberti